Olha só os filhotinhos zumbis Shunts Estão aqui, ó, bonitinho Ó, são bem pequenos E galera aqui do lado Olha um giga vindo Eita, nossa, tá vindo a baixada ainda Já tá em posição Aquele lá que é luta Deixa eu ver se tem mais algum aqui Ah, não Pelo menos acho que não Os nossos filhotinhos zumbis Shunts Estão ali protegidos Nós temos uma fêmea aqui que também tá observando Protegendo de qualquer tipo de predador Já vou ameaçar também Ela ameaçou ali, vou ameaçar também Vou mostrar quem é que manda pra esse giga aí Eu acho que esse giga nem é adulto Na verdade Olha ali, ó, tá observando a gente Eita Ah, eu acho que ele viu os filhotinhos zumbis E tá querendo pegar eles Não vamos deixar Se chegar muito perto Vai tomar pisão Olha eles aqui, ó Tão farejando Zumbis farejando comida Eu fui feio pra comer Tem que botar carne depois no ninho, né Pra eles se alimentarem Ih, rapaz, ele tá vindo Tá vindo Se chegar muito perto Eu já dou um pisão nele Ó Ele tá tentando pegar os filhotes Ele tá vendo se tem alguma passagem pra ele O bom é que ele não é adulto Então vai ser mais fácil derrubá-lo O que é meio louco, né Tipo Olha o tamanho da gente Dois chants supremos aqui Gigantões E ele Dejiguinha Aqui tem coragem Na verdade eu acho que é uma fêmea É uma fêmea Olha ali, ó Não tem nada chamativo Eu acho que é uma fêmea mesmo Peraí Só vou dar uma Só pra ele se ligar Ela se ligar, na verdade Vai pra lá Deve tá sedenta de fome Eita, me ameaçou, né Que isso Olha a audácia Vai pra lá Se chegar perto, já sabe Acho que eu vou dar uma investida Foi Toma Aí, ó Ah Nossa, não saiu Vai pra lá Tá, beleza Deixa eu retornar agora Eu não posso correr muito Porque senão eu vou cansar E aí, pra dar o meu pisão supremo Não vai ter como Olha, eu tô tomando água Eu acho que desistiu Pra que agredir? Vou ameaçar mais uma vez Só pra ter certeza Vai pra lá Aí, ó Tá indo embora Não Voltou É muito inocente Se é pensar que vai embora Vai embora, por favor Não quero lutar Ó, tá gritando, ó Será que tá chamando a atenção De outro giga? Pode ser também Ah, deu um grito Será que tem outro por aqui? Ó, 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 ó Toma Aí Quase peguei Quase, quase Opa, opa, opa Não, não, não Tá indo pra cima Aí, a fêmea foi Não, não, não Quase pegou Quase pegou Nossa, olha ali, ó Quebrou a perna Nossa, ele tá machucado Eu estou no limite, Brasil Caraca, zumbi machucado É a primeira vez isso Olha só Coitadinho Ah, véi Quebrou a perna, o pequeno Vou ficar em cima dele Bom, pelo menos Zumbi é resistente, né Bem resistente Olha ali, ó Tá vivasso ainda Isso aí, zumbi Relaxa Não Ah, tá bem machucado Boa, fêmea Acertou uma cabeçada nele Isso aí, ó Boa Não sei se ele vai querer Se meter agora com a gente Não conseguiu pegar De primeira o filhote Dá mais uma ameaçada Aí, vamos deitar agora De boa Descansar Recuperar um pouquinho aqui Aí depois a gente pode Ir pra cima Seguido Aproveitar que tá deitado Assim a gente consegue Descansar também Olha os filhotinhos aqui Tô descansando também Isso aí Descansem zumbis E olha só Se levantou já O giguinha A giguinha Eu sempre confundo, né Tanto faz Porque vai ser eliminado Agora se vir pra cima Macho ou fêmea Pode vir Vem pro foot Vem Ah, já era Não quero nem saber Ah, tá encurralado Tá encurralado Vai pra lá Vai pra lá Deu Pronto Acho que tá tranquilo Já Botei pra correr Ah, não Tá voltando Olha isso Sai Sai daqui Vai procurar outra comida Vai procurar outro Ah, não Vou perseguir Vou perseguir até ir embora Olha, não vai embora Não vai embora Tá, beleza Vou voltar Se voltar Eu vou atrás Até eliminar Já ameacei um monte E não saiu Sem falar que A giga conseguiu acertar Um dos nossos filhotes Mas ele tá bem Eu acho Quer dizer Um pouco Tô com a perna quebrada Tá, foi embora Foi embora Aê, perfeito Muito bom Aí E eu vou ter que tomar água um pouquinho Se bem que tá 100% Mas Só, né Só pra garantir Só pra dar uma garantida É, o giga foi embora Perfeito Aí Ai, giga, né Eu sempre troco Ó, os filhotinhos vindo Vem, filhotes Podem tomar água Aqui, ó Pode vir Vem Isso Segue o som Segue o som Acho que eles estão Querendo tomar água Ou tomar banho Sei lá E o outro ainda Tá com a perna quebrada Quanto será que vai curar Espero que melhore logo Se bem que é um zumbi, né Então, tipo Não sei como é que funciona Ó, mandei mais umas Amizades aqui Aí, um entrou na água Perfeito Tá nadando Eita, saiu Tá sendo levado agora Pela correnteza E olha só Quem é que retornou Não creio, véi Não creio Ah, não Agora tu vai ver Agora tu vai ver Toma Não quero saber Sai pra lá Toma Eliminando 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 Aí Acabou Pronto Eu falei Que se voltasse Ia tomar Tava perto do ninho Então foi mais que merecido A gente ameaçou Várias vezes E não saiu Beleza Agora tá tranquilo Livros de ameaça Vai ficar ali a carcaça agora Do Da giganotossauro Bom Vou ficar aqui deitado De boa De boa E Ué Cadê o outro filhote, véi Cadê o outro filhote Desapareceu Tá aqui embaixo da água Caraca, eu acho que o zumbi foi sugado pra baixo da água Ah não Lá tá ele Foi levado pela correnteza Lá longe, ó Caraca Como que ele foi parar lá, véi Olha lá Tadinho Fica aí, zumbizinho Peraí Não Vou ficar junto aqui Aí a fêmea vai lá buscar o filhote Bem Vou deitar e descansar Agora sim A gente espera tranquilamente A noite chegar E aí depois Ao amanhecer A gente pode migrar Não sei Vai depender dos filhotes Dois mil anos depois A noite já chegou e passou Ali do lado Chegou um tiranossauro rex Ele tá se alimentando Da carcaça Do giganotossauro Que aliás Provavelmente já deve estar acabando Já que ele ficou um tempão ali Desde Né Desde quando veio a noite Os nossos filhotinhos ainda estão aqui Eles não cresceram Mas eu acho que é porque são zumbis E zumbis não crescem mesmo São desse tamanho Coitados Olha só A nossa fêmea Ela tá aqui tomando um banho Tá de boa Mandar aqui um Uma amizade pra ela Eu só espero que aquele t-rex ali Ele não Queira nos atacar Já que ele já Deve estar com a barriga cheia Vou até ameaçar ele aqui Isso aí Vai pra lá t-rex Vai pra lá Eu hein Ela deitou ali Tá beleza Ele tá guardando a carcaça do giga Os filhotinhos aqui Tão de boaça Mandando amizade Deixa eu utilizar o meu faro Vamos ver se a gente consegue localizar comida Além daquela ali Porque a gente já comeu na verdade Aqui nem tem comida mais Vamos ver Pra cá não tem nada Tem algumas ali Que eu tô vendo Tem outra ali do outro lado Perfeito Bom, eu tô ficando com sede Peraí Deixa eu tomar água Aí ó Pronto, pronto Tranquilo Agora sim Agora a gente vai estar 100% Depois a gente pode ir ali do outro lado E comer Caso a gente ficar com fome Então tá tranquilo Muito bom Ih rapaz A carcaça do t-rex já acabou Ele tá bem ali no mato Já tá olhando pra nós Já tá querendo caçar Não é possível Ele tá com a fome cheia Por que ele vai querer caçar a gente? Pelo menos eu acho que ele tá Se bem que ele tava comendo Então Tem que estar 100% Esse aí é meio guloso É um rex guloso A gente vai dar uma migradinha aqui Vamos sair desse teitório Porque é perigoso Já chegou pelo menos dois carnívoros Com esse tiranossauro Tá ameaçando o rex Nossa, será que eu vou conseguir derrotar esse aí? Eu derrotei o Giga Mas se bem que aquele Giga lá era Juvenil Ih, olha só Tá indo em direção ao ninho Se bem que não tem nada no ninho Tá de boa Vamos levar aqui os filhotinhos Vai estar em posição Olha, ele vai roubar o nosso ninho Ele vai roubar o ninho Pra criar um chante zumbi também Vamos ameaçar ele aqui Eu tô destruindo? Eita Qual é que é o... Nossa Eu só não vou pra cima dele agora Porque a gente tá cuidando dos filhotes aqui E o ninho não tem nada mesmo Então tá tranquilo Olha, ele tá fugindo lá Isso aí, vai embora Vai embora Chegar muito perto Vai tomar na cabeça Vai tomar uma na orelha, né? A gente vai dar um... Tá befe nele aqui, ó Vou ameaçar mais um pouco Tá, ele já percebeu que a gente tá ameaçando ele Então acho que já dá pra gente ir pra cima Se ele não sair Ó Ele tá seguindo ainda Nossa, olha só ali Toma isso Isso Olha ele, ele tá vendo Tá de olho nos filhotes Deixa eu voltar Eu não vou correr muito, né? Pra não... Gastar estamina Não ficar cansado Vou dar mais uma ameaçadinha Ah, não Ele tá indo embora Ah, ele tá indo embora? Ah, olha só Muito bom Perfeito Ele não vai querer lutar Aê Aê, de boa Pode ficar tranquilo aí, família Tamo safe Ele foi embora Aí, ó De boa Tranquilo Mas bom, pessoal Então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido O T-Rex lá foi embora A gente conseguiu aqui então ficar vivos E proteger os filhotes Aliás, agora que eu percebi Um dos filhotes já tá com a perna de boa Que é aquele zumbizinho lá Que tinha tomado a mordida do Giga Ele tá tranquilo Bom, a gente vai migrar então pro outro lado Nos afastar do T-Rex Tá tranquilaço agora Valeu então a todos Não se esqueça aí de entrar no server do Black Hole Que vai estar na descrição E também não se esqueça aí Principalmente de vários sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau